Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, quinta-feira, 14 de junho. Você está na TV Senado, eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Governador Agnelio Queiroz nega envolvimento com Cachoeira e autoriza quebra do próprio sigilo bancário, fiscal e telefônico. A audiência conjunta de três comissões discute esta manhã a elaboração de novo pacto federativo. Comissão sobre a MP que garante reajuste para servidores do Executivo aprova relatório final. E veja como foram os trabalhos no primeiro dia da Rio+, agora no Senado em Dia. Numa sessão que durou quase 10 horas, a CPI do Cachoeira ouviu ontem o segundo governador. Agnelio Queiroz, do Distrito Federal, negou qualquer envolvimento com o contraventor e autorizou a quebra dos seus sigilos. Bancário, fiscal e telefônico. O clima na chegada do governador do Distrito Federal deu uma amostra de como seria a reunião. Agnelio Queiroz passou por um corredor cheio de manifestantes a favor e contra ele. E chega de mentiras! Já lá dentro... A história que hoje trago a vossas excelências é a história de um governo que vem sendo perseguido pelo crime organizado de maneira constante e orquestrada. O governador negou ter favorecido a empresa Delta, suspeita de participar do esquema de Carlos Cachoeira e que mantinha até a semana passada um trato de 470 milhões de reais com o governo do Distrito Federal. O de coleta de lixo e varrição de ruas em duas áreas do DF. Esse contrato foi assinado no governo anterior e ainda assim a mando da justiça. Agnello garantiu ter apurado as irregularidades na prestação do serviço. De pronto, o SLU abre sindicância sobre os fiscais do contrato e implementa uma série de medidas para endurecer a fiscalização sobre as empresas. Ele comentou as gravações da Polícia Federal em que auxiliares de Cachoeira combinam pagamento de propina ao ex-chefe de gabinete, Cláudio Monteiro. Em troca, a indicação do diretor do Serviço de Limpeza Urbana de Brasília, área de interesse da Delta. Ele me garantiu que isso não aconteceu, que não teve nenhum repasse. Isso é um diálogo de terceiros. Tenham toda a confiança no Cláudio Monteiro. Mas o governador confirmou que o grupo de Cachoeira tentou interferir na licitação de bilhetagem eletrônica no transporte público do DF. Isso foi detectado pela Polícia Federal. Mas essa tentativa foi frustrada, porque não houve sequer a licitação. Agnello Queiroz negou ter qualquer relação com Carlos Cachoeira, que nunca teria sido recebido pelo governador do DF, nem mantido contato telefônico com ele. Os dois só teriam se visto uma única vez quando Agnello era diretor de inspeções da Anvisa. Visitei a empresa. É uma empresa de medicamento, cujo um dos sócios é o senhor Carlos Cachoeira. A relação com o senador Demóstines Torres, acusado de ser sócio oculto do esquema Cachoeira, também foi levantada. Sempre uma pessoa muito cordial, eventualmente encontrava com ele. A minha surpresa foi a ofensiva, o ataque violento contra a minha pessoa. Ele pediu impeachment aqui no DF em novembro de 2011, justamente no período que nós entregamos todo o resultado da auditoria para o Ministério Público, para o Tribunal de Contas do DF. Após horas de tensão, um pouco de humor. A quadrilha, seu dadá, dedé, mursu, sacaria, esse povo, isso é uma orquestração para derrubar o cara, vocês não estão vendo isso, velho. Agnello foi questionado sobre a compra de uma casa em 2007, ano em que foi nomeado para a Anvisa. Em 2006, o senhor declarou um patrimônio de 224 mil reais. Em 2007, o senhor compra uma casa por 400 mil reais. Como é que foi esta compra? Foi em dinheiro, foi em financiamento? Vou passar para o presidente a auditoria do meu imposto de renda da minha esposa, mostrando que tinha patrimônio e lastro para a aquisição da casa. Provei isso, provei para o meu partido, provei para a sociedade, foi um debate intenso nisso, é luta política. A CPI, Agnello autorizou acesso às suas contas. Colocar aqui à disposição da CPI, de vocês, o meu sigilo bancário, fiscal e telefônico. Em resposta, o também governador Marconi Perillo mandou um recado. Eu recebo uma ligação do governador pedindo para que nós votemos hoje extra pauta a quebra de sigilo dos dois governadores. O depoimento, que começou às dez e meia da manhã, só foi interrompido uma vez por quatro minutos. Depois disso, se estendeu por toda a tarde até a noite. Para alguns parlamentares, só a quebra de sigilos pode esclarecer se os governadores de Goiás, Marconi Perillo, e do Distrito Federal, Agnello Queiroz, falaram a verdade. Parlamentares do PT deixaram a reunião satisfeitos com o depoimento de Agnello Queiroz. Para eles, o governador comprovou que a organização de Carlinhos Cachoeira teve dificuldades para atuar no Distrito Federal. Um depoimento bastante seguro, claro, preciso, sem pirotecnia, sem malabarismo, diferente que foi do governador Marconi Perillo. A oposição disse que o governador não conseguiu explicar como comprou sua casa em 2007. Não é o fato determinado da CPI, mas é um fato público grave e que foi abordado. E a contradição também esteve presente, especialmente porque em determinado momento diz o governador que não houve empréstimo para aquisição da casa, em outro momento informa-se que houve o empréstimo. Então nós não sabemos ainda como o governador adquiriu a casa. Para outros membros da CPI, os depoimentos de Agnello Queiroz e do governador de Goiás, Marconi Perillo, que foi ouvido na terça-feira, não esclarecem tudo. Todas essas explicações, tanto do Perillo quanto do Agnello, são convincentes. O que é fundamental é cruzar os dados que estão disponíveis aqui para nós. Para o relator da CPI, a disposição dos governadores em oferecer seus sigilos foi importante. Nós vamos tomar todos os cuidados para que a vontade manifesta tenha condições jurídicas de ser implementada. A quebra do sigilo dos governadores deve ser votada nesta quinta-feira. Parlamentares também querem aproveitar a reunião administrativa para aprovar convocações. Entre elas, a do dono da empresa Delta, Fernando Cavendish, e a do ex-diretor do DENIT, Antônio Pagô. A reunião de hoje da CPI está marcada para logo mais às 10h15 da manhã. O Senado em Dia termina aqui. No decorrer da manhã, você acompanha outras informações nos boletins do Senado agora. Música 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 Música